Música São imagens do jantar de Natal dos funcionários da Cooperativa Agrícola de São Miguel. Muita gente marcou presença neste bonito convívio natalício. Não haja dúvida que esta época é importante para todas as famílias. Vamos espreitar o ambiente em algumas mesas. Uns mais extrovertidos do que outros, mas todos muito animados. Jorge Rita é a mena e cavaqueira com elementos da sua mesa. Olhamos agora para o bufê. Música Foi assim o convívio natalício dos funcionários da Cooperativa Agrícola de São Miguel. Música 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 Música